No ar, eita meu Deus do céu, no ar aqui agora o programa mais aguardado, mais esperado, mais polêmico, mais, mais, mais da televisão brasileira. Tô falando brasileira, tô exagerando não. Aqui o Trem Bala, aqui o Canal 5. O Trem Bala do Canal 5, Trem Bala da Rádio Povo CBN, a M1010. Quando eu digo que o Trem Bala é o programa mais polêmico da televisão e é brasileira, tô puxando brasa pra sardinha do Trem Bala não, e da sua esfera, os seus elefantes. Sérgio Ponte e Renilson, e a sua figura metafísica do homem mau, tá bom? É porque é mesmo. Porque vê, vocês querem ver, confrontem com o programa de debate por aí que é só lenga-lenga. Não é só aqui não, aqui é tapioca. Por aí é fora, lenga-lenga, é conversa entre amigos. Aqui não tem amigos, não. Aqui nós temos profissionais, cada um deles independente, imparcial, polêmico, e o programa é democrático. O programa não coloca mordaça em ninguém, nenhum deles. Até porque tudo é homem feito e profissional, já com muita estrada. E aí descaracteriza o padrão do Trem Bala. Porque se eu emitir a minha opinião e for unanimidade, aí é jogo cantado, é ou não é? Mas vamos lá, o que interessa, deixa de lado esse lenga-lenga, esse, como é que diria o grande poeta Gonçalves Dias. Deixa de lado essa choradeira da Trem Bala e vamos ao que interessa. Vamos, reparem bem no primeiro recado do Trem Bala. Esta semana, reparem, Fortaleza, Corinthians, hoje lá. Fortaleza vai pegar um Corinthians em pandarecos, em crise, aos trombolhões. Mas é lá dentro o jogo. O Ceará pega aqui amanhã o Internacional de Porto Alegre, sequioso, oh, palavra linda, não é? Sequeioso por uma reabilitação. É comandado pelo Zé Ricardo, lembra dele? Aquele apagado que passou aqui, quase enterra o Fortaleza. Ele que comanda o Internacional. Eita que escolha, hein? Mas deixa pra lá, o jogo é aqui. Mas a definição é no domingo que vem. Jogo hoje, jogo amanhã. E o desfecho de que, Trem Bala? Do destino de Ceará e Fortaleza no Brasileirão. Será no clássico do próximo domingo. Reparem, anotem, anote aí no meu cadarinho. Alô, alô, Marcelo. O meu garoto especial, anota aí no seu cadarinho, do seu papai também. Porque a definição, aqui é preâmbulo. Hoje amanhã vai definir quem é quem. E é no domingo, aí o pau canta. É ou não é? A irrivalidade, pacto de paz, vai tudo pro espaço. Porque vai valer a sobrevivência de cada um deles. Na série A, no Brasileirão, para o próximo ano. Como diz a minha musa Batnevis, aperte os cintos. Vem aí, muita turbulência. E parte, Trem Bala, parte, Trem Bala, parte, Trem Bala, parte, Trem Bala. E o Trem Bala não para, não para, não para, não para, não para. E a mão e a bala.